Olá, pela primeira vez no Brasil, uma mulher dirige uma das cinco penitenciárias federais do país. Estamos falando de Amanda Teixeira, servidora de carreira, que assumiu esse ano essa missão tão desafiadora, tanto para homens quanto para mulheres. As penitenciárias federais abrigam os presos mais perigosos do país, como os que apresentam risco aos estados, os que já organizaram rebeliões ou os que são líderes de facções criminosas. Amanda, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Obrigada, um privilégio, um prazer receber o convite de vocês da TV Senado, da Cidadania Mulher. É fundamental para a gente falar sobre o empoderamento feminino na segurança pública e para mim é uma honra estar aqui representando esse segmento, representando as mulheres. Pois é, Amanda, 36 anos e você assume já uma missão tão desafiadora para todo mundo, né? Conta para a gente um pouquinho da sua história até chegar nesse cargo, alto cargo da penitenciária aqui de Brasília. A vida das mulheres negras no Brasil sempre foi um desafio, um desafio desde que nasce, um desafio para sobreviver. E acho que a minha história de vida representa um pouco isso, né? Então, esse desafio que assumo agora é um dos desafios da minha vida. Nasci de família muito pobre, sou paranaense, nasci no interior do Paraná. Tive acesso à educação formal com muita dificuldade. Posteriormente, ingressei no ensino superior pela política de cotas. Então, sou fruto da política de cotas. E, a partir disso, vi nos estudos uma possibilidade de mudar o que seria um destino previsto para uma criança pobre e negra do interior do Estado, né? E aí, a partir disso, estudando, comecei a pensar em concursos públicos, ingressei na carreira de policial penal federal em 2017, também pela política de cotas. E hoje, nesse espaço de gestão, faço questão de dizer que sou da política de cotas, que sou uma mulher, sou uma mulher negra, que construiu uma vida também de muita luta, né? Uma vida de desafios. E que esse desafio hoje, sendo gestora da penitenciária, que é considerada a penitenciária mais segura da América Latina, pra mim é um desafio que tem a ver com honrar também a minha história e a história de todas as que me antecederam, todas as mulheres que lutaram pra que a gente pudesse estar aqui hoje. Com certeza, você estimula muitas mulheres falando sobre a sua história, né? E como é que é na penitenciária? Você chefia outras mulheres? A sua equipe tem mulheres? Como é que é a distribuição lá? É um cargo essencialmente de homem, ou seja, você é a primeira em 17 anos do sistema prisional federal que assume uma mulher nesse cargo. Como é que é a equipe lá? Já tem uma equipe formada por mulheres também abaixo de você? Nós temos esse desafio e temos implementado. Incentiva as lideranças femininas, conseguindo colocar as mulheres também nos cargos de gestão, né? Que fiquem subordinados à direção da penitenciária. É um desafio grande, até porque o contexto de ingresso nessa área, na área de segurança pública, é um contexto mais restrito para as mulheres. Então, hoje a gente tem um percentual que chega a menos de 30% na esfera do serviço público na área de segurança de mulheres. Então, com certeza, a participação dos homens é maior. Por isso, o nosso desafio também é maior de incentivar essas lideranças a assumirem, a fazerem gestão e darem direção a esses espaços, que são espaços masculinos, né? A gente está falando aqui de penitenciárias que custodiam também só homens. Então, só temos homens custodiados, homens presos. É um espaço basicamente masculino que a presença da liderança feminina, ela é desafiadora, ao mesmo tempo, que imprime desafios, imprime novos paradigmas para essa área, né? Principalmente na área penitenciária. E como é que é lidar com um ambiente hostil, de muita preocupação com a segurança, lógico, e sendo mulher? Como é que é o ambiente lá? Como é que você tem que agir? É. Essas referências aqui, ó, que no começo da minha fala, né, disse que o fato da vida das mulheres é marcado por muitos desafios. Desafios que são os cotidianos, de resolver várias coisas ao mesmo tempo, de ser multidisciplinar, de ser ao mesmo tempo acolhedora, ao mesmo tempo cuidadora. Então, esses desafios, quando nós, líderes, conseguimos fazer gestão, considerando as nossas histórias de vida, eu acho que é fundamental, né? É fundamental porque todo dia a gente precisa garantir estrategicamente um planejamento que dê conta dessa gestão, né? E a estratégia, quando ela é multidisciplinar, quando ela acolhe, quando é uma estratégia que integra, quando é uma estratégia democrática, independente do espaço de atuação, ela tem a capacidade de ser eficiente. Então, não é diferente na penitenciária. A penitenciária também precisa ter uma gestão democrática, também precisa ter uma gestão acolhedora, em que pese o espaço ser um espaço difícil, um espaço complexo e, às vezes, hostil, como você bem falou, Paula. Nem o tempo todo a gente tem que ser hostil também num ambiente como esse, né? A questão dos direitos humanos, a questão do entendimento do humano que está ali preso, na penitenciária, também é levada em conta, né? E uma mulher, na sua avaliação, tem esse olhar a mais? Tem, com certeza. Acho que a sociedade, ao mesmo tempo que para a gente é um desafio superar a divisão sexual do trabalho, a gente também entende que as mulheres, tendo historicamente essa atribuição do cuidado, né? E pesquisas recentes demonstram o quanto as mulheres demandam mais do seu tempo para cuidar de outras pessoas do que os homens. Significa, sim, que na prática, quando fazer gestão, a gente também vai olhar para o espaço com outras possibilidades, não que os homens não possam olhar. Pelo contrário, acho que a sociedade caminha para que a gente supere esse tipo de divisão e supere esses desafios, né? Mas, hoje, efetivamente, as mulheres têm condições de imprimir outras rotinas, outros procedimentos. E o espaço penitenciário é um espaço de mediação. Não pode ser um espaço de violência, é um espaço de mediação, um espaço de interlocução, de escuta. Então, a gente precisa superar as nossas visões de sistema penitenciário na dicotomia entre Estado e pessoa presa. A gente tem que ouvir, a gente tem que conciliar, mediar. São servidores, presos, familiares, advogados, defensores, mecanismos externos. Então, o fato de ser mulher me parece ter algumas vantagens sobre isso, que é a capacidade mesmo de conversar com todo mundo, de mediar, de conseguir evoluir a partir, de fato, da conciliação. Agora, a sua atuação também é muito de estratégia, né? De planejar, de pensar. É um cargo que tem que estar sempre analisando os cenários. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, você tem razão. A estratégia, ela precisa ser diariamente pensada, repensada e reformulada. A gente também não pode romantizar o sistema penitenciário. Estou falando hoje de uma unidade penitenciária que custodia líderes de grandes facções criminosas, que imprimem ritmos, inclusive, assustadores de violência para o nosso país. Então, a gente também não pode romantizar a estratégia com relação ao crime organizado. Então, cotidianamente, essa estratégia precisa ser bem articulada, bem refletida, para que lá na ponta, onde está a custódia desses presos, e não é pouco ser responsável por essa custódia 24 horas por dia. Então, lá na ponta, eu preciso que o resultado seja eficiente, né? Então, ao mesmo tempo que eu preciso combater o crime organizado, eu preciso fazer a custódia de forma estratégica dessas pessoas para que não haja um impacto na sociedade brasileira, né? Então, eles estão lá por um motivo. A missão do sistema penitenciário federal é isolar lideranças. Então, é um sistema bastante rígido, rigoroso, e eles estão lá por um motivo específico, que é, de fato, desarticular a influência desses presos nas organizações criminosas. E a gente precisa cumprir esse papel, e esse papel é cumprido lá no ambiente penitenciário. Agora, a gente fala muito em soft skills, que são habilidades que a pessoa tem que ter para liderar. Na sua missão, o que você avalia como mais relevante de habilidade que tem que ter para assumir um cargo como esse? A capacidade de ouvir, acho que é o principal, ouvir e mediar, e a capacidade de conseguir tomar decisões. Então, as decisões que se tomam num ambiente como esse são decisões de muita envergadura, e precisa ter a capacidade, a firmeza de tomar esse tipo de decisão. Impacta a vida de pessoas, a vida da sociedade brasileira, são decisões de alto impacto. Então, por isso, a capacidade de tomar decisão, alinhado com a capacidade de ouvir, que eu acho que é, efetivamente, o que subsidia essa tomada de decisões, é fundamental para um perfil de liderança para esses espaços. Agora, tem uma questão que eu acho que todo mundo deve estar se perguntando. Como é que você lida com o medo? Porque, com certeza, existe o medo. Mas você já sabe gerir isso muito bem dentro da sua carreira e ao longo da sua trajetória? Nos movimentos sociais, especialmente no movimento feminista, do qual eu tenho orgulho de ter atuado e atuar, a gente sempre diz assim, medo nós temos, mas não usamos. Então, o medo é presente, ele existe, é inerente do ser humano ter medo. Se não for o medo, nós também não conseguimos tomar decisões que sejam preventivas, que sejam de maior precaução. Então, o medo existe. Mas eu sei que hoje eu cumpro uma missão, que é uma missão de representar o Estado brasileiro frente ao crime organizado. E essa missão é pelo Estado brasileiro. Então, o medo, ele precisa ser atrelado com as escolhas que eu fiz, né? Profissionalmente. Então, a gente enfrenta o medo todos os dias, coloca o uniforme e vai para cumprir a missão. Você falou que entrou, começou a sua carreira em 2017. E conta um pouquinho para a gente, 2017 até hoje, como é que foi a sua passagem pelas funções, né? Até chegar onde você chegou. Certo. Eu fiz o concurso em 2015. Os concursos para as áreas policiais são concursos bem extensos, porque compreendem várias etapas. Então, dois anos de concurso para ser nomeada, né? Entre a prova teórica e a nomeação, dois anos. Vivendo esse sonho, essa possibilidade de ser servidora pública, buscando a estabilidade que eu acho que a maioria das pessoas buscam no serviço público, né? E ingressei. Fiz o curso de formação aqui em Brasília, na Academia Nacional da Polícia Federal. E fui nomeada aqui na sede do antigo Departamento Penitenciário Nacional. Então, já tinha morado aqui em Brasília, lá em 2017. Consegui uma remoção que foi para Catanduvas, né? Na Penitenciária Federal em Catanduvas. E lá, rapidamente, eu assumi a chefia de uma divisão, chamada Divisão de Reabilitação, que é a divisão que cuida especificamente da área das assistências aos presos. E passei por essa divisão cinco anos, atuando como chefe de divisão nessa unidade penitenciária. Lá também pude me envolver mais na área de treinamentos, na área de instrução. Sou formada hoje como instrutora de intervenção, intervenção penitenciária. E também como instrutora de CTC, que é a Comissão Técnica de Classificação dos Presos. Então, eu pude, ao longo desse tempo que tive por lá, me dedicar bastante a estudar, fazer cursos, compreender o sistema penitenciário sobre os vários vieses, né? E aí, me formei instrutora, já fui instrutora, tive a honra de ser instrutora de um novo curso de formação do nosso próprio órgão. E, este ano, então, acho que também muito movimentado por uma nova política de construir relações efetivas no serviço público de representação, né? Seja de mulheres, seja de pessoas negras. Acho que a gente foi observada lá na pontinha, lá em Catanduas, no interior do Paraná, e recebi o convite para atuar aqui como diretora da Penitenciária Federal em Brasília, que, para mim, é um motivo de muita honra, né? Me sinto muito honrada, apesar de ser um desafio muito grande e o maior da minha vida. Mas, tento cotidianamente construir para que seja a primeira de muitas, né? Que seja o abrir caminhos, que seja um espaço de fortalecimento de todas as nossas companheiras, de todas as mulheres que atuam no sistema penitenciário. Que são muitas, viu? Que bom. Existe uma marca que você quer deixar, algum legado, principalmente você que passou pela reabilitação de presos, por essa análise mais da escuta? Você quer deixar, você pensa em deixar algo de relevante para as próximas gestões? Eu tenho alguns focos. Para mim, o principal é trabalhar na relação institucional com todas as outras forças de segurança. Então, acho que o meu principal objetivo à frente da Penitenciária Federal em Brasília é que aqui no Distrito Federal a gente possa ter essa compreensão da relevância do sistema penitenciário, a gente possa conversar entre todas as forças de segurança e pode ter planejamento estratégico para que a sociedade possa pensar a atuar de forma mais articulada e organizada, né? Não só o sistema penitenciário de um lado, a polícia militar de outro, mas a gente trabalha de forma articulada. Acho que isso ganha muito a sociedade como um todo, ganha muito a sociedade brasileira e o governo. Então, hoje eu atuo muito a partir dessa diretriz de integração entre as forças de segurança, mas também trabalho muito nos objetivos internos, que é assim, valorizar as nossas mulheres, que é criar um ambiente na minha unidade que seja um ambiente acolhedor, de respeito e um ambiente que possa ser um ambiente livre de preconceito, livre de quaisquer que sejam os tipos de opressão. Então, acho que isso sim vale para todos, presos, servidores, familiares, advogados. Então, é evidente que, para mim, esse desafio é um desafio que ele é super relevante. Essa, você fala essa parceria entre trabalho integrado, né? No caso, Brasília tem a Papuda, né? Que é a penitenciária do Distrito Federal. Existe algum tipo de parceria ou troca de experiências para que o reforço lá seja um reforço... De repente, algumas iniciativas que vocês utilizam já na área de segurança são utilizadas também na do Distrito Federal. Como é que funciona essa parceria? Legal. Antes de responder, só quero contextualizar para quem está nos assistindo. A Penitenciária Federal, em Brasília, ela é uma unidade separada do Complexo da Papuda, né? O Complexo da Papuda é um complexo de sete unidades penitenciárias do GDF, que acolhe os presos aqui do próprio Distrito Federal. Então, o Complexo da Papuda, ele tem em torno de 16 mil presos. É um complexo separado. A Penitenciária Federal, ela fica em outra área, é uma área, de fato, da União. Então, são missões e atribuições diferentes, né? Para quem está nos assistindo entender bem. Nós, da Penitenciária Federal, nós buscamos o tempo todo a Papuda. Os diretores, os servidores, a gente trabalha conjuntamente, tem um diálogo muito importante sobre a segurança daquela região, né? Porque, apesar de a gente ter missões diferentes, a gente está ali muito perto das unidades penitenciárias. Então, a gente trabalha com essa missão. Inclusive, uma missão de estratégia, de inteligência, de monitoramento do sistema prisional aqui do GDF, com o apoio nosso, da Polícia Penal Federal, mas também com a contrapartida deles conosco. Então, a gente tem uma relação muito próxima, uma relação que é cotidiana, também de compartilhar instruções, compartilhar espaços de treinamento. É bem importante essa relação para a gente. É interessante. Agora, você falou de, voltando um pouquinho sobre a questão da reabilitação, você acredita que o sistema penitenciário brasileiro, ele passa por uma série de desafios, né? A questão dos direitos humanos, do cuidado com o preso, mas também a parte da segurança pública brasileira. Na sua avaliação, quais são os principais desafios e o que o sistema prisional precisa focar para ter um aprimoramento, para melhorar a situação, tanto dos presos, quanto da segurança como um todo? Esse é um debate bastante complexo, né? Ele passa, inicialmente, pelo hiperencarceramento que fizemos a partir dos anos 90. Então, nos anos 90, nós tínhamos em torno de 100 mil presos, hoje nós temos em torno de 700 mil presos. Então, é um hiperencarceramento que, de fato, o sistema penitenciário não se adequou para receber, não tem como se adequar para receber. É igual uma sala de aula que está preparada para receber 40 alunos. De repente, ela tem um aumento de 600% de alunos, né? A escola não está preparada para receber. O sistema penitenciário, da mesma forma. E isso fez com que a gente tivesse muita dificuldade de cumprir, de fato, o objetivo do sistema penitenciário brasileiro, que está lá exposto no artigo 1º da Lei de Execução Penal, né? Que tem a ver com a ressocialização, reabilitação. Então, o desafio, ele é gigantesco. A Senapem, que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais, tem elaborado diretrizes com os estados, tem acompanhado muito a efetivação, principalmente de medidas alternativas à prisão, que é o caso do uso de tornozeleira eletrônica, é o caso de, não necessariamente, tirar pessoas criminosas da prisão, mas acompanhar pessoas que não precisam estar dentro da prisão para que elas cumpram penas sem que fiquem nesse ambiente altamente superlotado. De outro lado, me parece que o tema do trabalho para a pessoa presa é um tema bastante importante para a nossa sociedade. É um tema que tive recentemente em Chapecó, num complexo prisional, que é uma das referências do nosso país, que a gente nem imagina que tem. 40% dos presos naquele complexo prisional trabalham. É muita gente trabalhando, são muitas indústrias que se instalam lá. Para o empresário, para o dono da indústria, é muito rentável o trabalho da pessoa presa. Então, a gente precisa massificar cada vez mais essa possibilidade de trabalho da pessoa presa, que, para mim, consiste em um dos cernes, num dos pressupostos capazes de reabilitar. E isso daí eu estou falando com relação ao sistema penitenciário dos estados, que aquele preso tem um perfil diferente do preso que está comigo. Então, o preso que está lá na Penitenciária Federal em Brasília, já é um preso que tem 300 anos de condenação, é um preso que já é de meia-idade, é um preso que tem outro perfil. É um líder de facção criminosa. E aí, sim, a gente precisa diferenciar, né? Porque não adianta a gente pegar um preso desse perfil e falar esse preso pode ser reabilitado, diretora? Então, a gente precisa diferenciar. Só que esse preso, ele não é o perfil de todos os presos do nosso país. Então, a gente precisa cada vez mais classificar, classificar esses presos, separar, dar condições e conseguir, a partir disso, criar novos paradigmas para o sistema penitenciário, né? Não passar por ele como sendo algo que ninguém quer falar, ninguém quer saber dessas pessoas que estão presas. A gente sempre tem que lembrar, esse preso, ele vai voltar para a sociedade. Exatamente. É um assunto que a gente vê que até aqui no parlamento existe uma resistência, né? Ah, parece que estamos passando a mão na cabeça dos presos. Não é isso. A questão é que essas pessoas vão retornar para a comunidade, para a sociedade e precisam estar em condições, né? Então, numa superlotação, uma pessoa que não recebe, não tem uma dignidade ali dentro, como é que ela consegue retornar para a sociedade de forma digna e normal, né? Tendo as suas faculdades mentais equilibradas. É difícil. Na penitenciária federal que você trabalha, existe trabalho também de saúde mental, psicológico, com os presos, essa parte de tratamento da saúde mental também, ela funciona lá dentro? Sim. Nós temos uma equipe multidisciplinar, que ela é uma equipe composta por servidores públicos federais. Então, lá no nosso concurso tem o policial penal federal, que cuida da parte de segurança, mas também vai ter os especialistas e os técnicos. Eles também são concursados, que são psicólogos, terapeuta ocupacional, pedagogos, assistente social, enfermeiros, técnicos em enfermagem, odontólogo, técnico em saúde bucal. A gente tem um atendimento médico semanal dentro da unidade. Então, o preso, além de ter acesso a todos esses especialistas, né? Ele faz o acompanhamento, faz a prevenção no que se refere à saúde mental. Ele também tem a possibilidade de ser atendido pela telemedicina. Então, se ele precisa de uma especialidade, por exemplo, psiquiatra, ele é atendido pela telemedicina dentro da minha unidade. Então, a gente faz um acompanhamento, tem psicóloga no quadro que atende todos os presos. E aí, esse acompanhamento faz, sim, relação com esse tema da saúde mental dos presos, né? Doutra banda, os servidores também têm programas de acompanhamento com relação à saúde mental. Hoje, no mundo, a profissão de agente penitenciário, antigamente, hoje policial penal, é considerada uma das profissões que mais adoece. Então, a gente também tem diretrizes sobre esse tema e também faz um acompanhamento específico com os nossos servidores. Essa parte é muito importante. A gente vê que a área de segurança pública, ela é muito afetada, né? E aí, é importante essa diretriz de vocês para poder fortalecê-las, fortalecê-los também nesse trabalho tão desafiador. Bom, Amanda, a gente está caminhando aqui para o final, mas eu queria te pedir que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão aí assistindo a gente e que precisam de uma dose de estímulo aí sobre ir em busca dos seus sonhos, da sua profissão e ter firmeza para isso, né? Porque eu acho que você representa muito isso. Você representa persistência e firmeza. E é um prazer tê-la aqui na TV Senado para falar sobre isso. Então, deixa a sua mensagem para as nossas telespectadoras, por favor. É um prazer estar aqui com vocês, falar para vocês. Super importante. Eu sempre tenho em mente que as mulheres têm que ser assim. Quando uma sobe, puxa a outra. Quando uma sobe, puxa a outra. Eu acho que a capacidade que nós temos, mulheres, de sermos solidárias, de termos sororidade, de termos eficiência nas nossas ações, é uma capacidade que pode ser transposta para todas nós, né? Então, sempre me refiro às meninas, que são meninas que hoje estão tentando estudar, que são meninas que estão, de alguma forma, construindo suas autonomias. Que essas meninas sigam os bons caminhos, que busquem outras mulheres, que vão construindo as suas resistências e que vão construindo a sua possibilidade de estar no mundo como mulheres fortes que somos. Tenho muitas amigas mães e eu sempre converso com elas dizendo se você é mãe, você consegue fazer qualquer outra tarefa do mundo. Não existe tarefa mais difícil do que ser mãe. E quem não for mãe pode se espelhar nas nossas próprias mães. Então, a tarefa da maternidade, a tarefa do cuidado é a tarefa mais difícil que existe no mundo. Todas as outras são dissidentes dessa e nós estamos aqui para dizer que sempre, quando uma sobe, puxa a outra. Então, que nós mulheres tenhamos essa capacidade de sermos solidárias umas com as outras. É isso aí. Amanda, foi um prazer recebê-la aqui no Cidadania Mulher. Sucesso para você nessa carreira que ainda tem aí uma longa estrada. E vamos para o próximo, quem sabe, uma próxima conversa, você contando mais novidades sobre a sua gestão à frente da Penitenciária Federal aqui em Brasília. Se você quer rever essa entrevista e todos os nossos programas, eles estão disponíveis no nosso site senado.leg.br.tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. e até o próximo Cidadania Mulher. E aí